Olá, galera! Como estamos próximos ao dia 12 de agosto, que é o Dia Nacional da Arte, eu estou aqui no Centro Cultural do Banco do Brasil para mostrar para vocês uma exposição super legal, do Mondrian e o Movimento Tio Estilos. Os primeiros trabalhos de Mondrian, ele tem uma característica bem forte, que é o naturalismo e o impressionismo. Ele inventava bastante paisagens, como vocês podem ver em algumas obras aqui. E se você quiser conhecer um pouquinho mesmo da história dele, aqui você tem a Linha do Tempo, de Mondrian. Então, em todos os momentos das obras dele que foram se passando, em Paris, Londres, Nova Iorque, você vai poder conhecer um pouquinho dessa história aqui, inclusive obras dele muito famosas, como a de 1950, 1936, que ele traz bem essa questão das formas abstratas, com os retângulos, os quadrados e as cores primárias, do amarelo, vermelho e azul. Música 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 O movimento de Oishi, ele foi o movimento idealista do cinema. século XX, no período de 1917 e 1928, e ele foi um marco da arte moderna e da arte abstrata, igual nessa sala aqui nós estamos com as obras de Mondrian, que é uma das obras mais caras, e são originais, e traz muito essa questão das formas abstratas, né, e justamente as cores primárias, que o Mondrian gostava bastante de pintar. E o legal aqui, se vocês prestarem atenção no som, é que Mondrian gostava muito de jazz, e o jazz era a inspiração para que ele pudesse pintar obras maravilhosas. Música 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 Essa obra aqui, é uma das mais importantes de Mondrian, ela custou em torno de 37 milhões, porque foi a última obra que ele deixou, e Mondrian ele sempre vivia mexendo, modificando ela, igual nesse painel aqui do lado. Gente, tem um pouquinho do que o Mondrian fazia, que é do justamente pegar as partes e modificando aqui, e o legal é que as crianças, ou quem vier aqui, pode pegar, misturar, ó, que é de lima, e montar a sua arte aqui. Música Essa parte aqui da exposição, é a parte onde mostra um pouquinho sobre o design e arquitetura, que foi o marco do movimento de um estilo, e aqui é a parte que eu mais gosto, que é o common design de produto, adoro essa parte da construção, então aqui tem alguns quadros, ó, sobre arquitetura. Gente, essa parte aqui, realmente é a parte do design. Eu estou encantada, porque são várias histórias aqui, que você vê desse movimento, que marcou mesmo, e olha que legal. E sem contar dos produtos, né, das cadeiras. Música E olha isso, gente, todas as cadeiras do Hitchfell. Olha que bacana. Música Gente, essa parte super interativa da exposição, é legal que você pode pôr aqui, ó, a câmera do seu celular, bem próximo, que você vai conseguir tirar uma foto de você dentro do quadro de Mondrian, então é super divertido. E como vocês podem ver aqui, a estrutura é toda branca, e aí tem cara de conversar com vocês. Você posiciona aqui, e aqui, ó, dentro, dá essa imagem e as cores dos retângulos e quadrados das cores primárias do Mondrian. Bom, galera, esse foi o vlog de hoje. Um pouquinho de cultura e arte pra vocês. Essa exposição do Mondrian e o movimento de vestir, já vieram mais de 17 mil pessoas visitar. E, claro, espero que vocês venham conhecer também um pouquinho dessa arte. E a exposição vai estar aqui até dia 26 de setembro. Então, é aqui na Praça da Liberdade, no Centro Cultural do Banco do Brasil. Então, venham conhecer que vale muito a pena, a entrada é gratuita e está sensacional. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva-se, sigam as minhas redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. E um super beijo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho